Porque Multiskill é aquele funcionário multifuncional, sabe, que tá assim que faz tudo. Opa! Multiskill? Pode não. Multiskill é acúmulo de função. Epa! Pode não. O homem já botou ele no coração. Não? Mas só vai pagar pensão, né? Pagar pensão por 25 anos? Ai, que medo, hein? Nossa, nem eu vi isso! Epa! Licencinha aqui. Eu queria que você desse um up aqui nessa gravação. Que dá um up aqui. Dá um jeitinho aqui. Eu tô achando. E vamos organizar melhor aqui, entendeu? Dá um up aqui, porque tá precisando. Você sabe quem sou eu? Eu sei. A nova gerente. A nova contratada pra fazer minhas vontades. Tá maluca que você é gerente aqui? Ah, que você é gerente. Minha fé, ó, cabelo preto hoje, porque passa um ar de gerente. Porque loiras não são gerentes? Não são aptas. Não são gerentes. Tá louca? Nós, loiras, ocupamos o cargo de CEO, né? Filho, nós, loiras? Nós, loiras. Cadê que você tá loira hoje? Por dentro. Hoje eu tô gerente. Brincadeira, gente. Oi, eu sou a Tata. Eu sou o Shady. Oi, eu sou a Olivo. E nós somos o Dragbox. 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 Gente, mais um conteúdo nascendo neste canal. E hoje iremos reagir aqui a várias pegadinhas do Tik Tok. Entendeu? Não. Não é bem pegadinha. Não. O que que é? Como que chama isso? Não, eu tenho que falar primeiro que eu tô bonita hoje. Gente, hoje... Ah, então tá certo o nome do vídeo. Tá certo ou tá errado? Caramba. Por quê? Porque eu falei que era pegadinhas do Tik Tok. Você falou não. Não, o não é pra você adiantar o vídeo sem falar da minha beleza. Que beleza. Que beleza o quê, mano? Tá maluca? Gente, ó. Pode dar um zoom aqui. Ó. Close na joia. A Silvestre. Close na joia. Dá muito zoom não, Silvia. Dá muito zoom não. Não dá muito zoom em você que veio morena hoje. Pode dar. Eu tô perfeito. Acabamento impecável. Vira aqui a costeleta. Não. 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 Gente, vamos começar aqui dizendo que a gente não é responsável pelo povo das pegadinhas, não. Depois vem, ai, militar, ai, tá enchendo o saco do povo que tá trabalhando. Gente, vai militar aí em cima do povo que faz as pegadinhas. Nós estamos aqui só pra comentar. E a moça pede autorização no final pra postar. Então se ela postou é porque a pessoa autorizou, tá? Provavelmente se a pessoa não gostou ela não posta. Exatamente. Já vamos abrindo a mente, né, pra essas pegadinhas aqui hoje. Antes de começar o vídeo, quero falar pra vocês que vocês querem ver essas palhaçadas aqui ao vivo. Tá vendo os ingressos da segunda edição do EAD ao vivo com Dragbox, gata? É, querida. Já tivemos aí a primeira edição. Que inclusive já saiu o vídeo aqui no canal mostrando como que foi a primeira edição do EAD ao vivo. Então se você tá na dúvida, ai, será que eu vou, será que eu não vou? Assiste aí o vídeo que saiu no canal. Inclusive lá no Apoia-se saiu na íntegra, sem cortes. E aqui no canal saiu um vídeo mais especial. Mostrando backstage e tudo mais. Aí você assiste. Se você gostar, você compra e vai lá assistindo o Teatro Gazeta, gente. Não tem negócio de gostar não. Vai gostar sim. Vai ter que comprar sim. Tem certeza que eles vão gostar, gente. Então tá vendo aí o primeiro link aqui na descrição. Você pode comprar aí o ingresso pro EAD ao vivo, tá bom? Dia 11 de novembro. Aqui em São Paulo. Vale lembrar, né? Vamos começar o vídeo? Vamos lá, gente. Primeiro vai ser o da falsa gerente, que é essa bicha aqui. Não para de falar dessa falsa gerente nesses últimos dias. Eu já tô girando as unhas pra poder mexer no mouse. Que eu só que tenho que mexer no mouse, então não tem... Meu amor, você é drag, tem que saber mexer no mouse com unha. Não tenho nada. Começa aqui a frase, você é drag, você tem que... Não tem. Tem que sim. Não tem não. Tem que sim. E o jeito que você fala, quem teve uma gerente assim já, uma pessoa que tava gerindo seu trabalho, que tem essa energia, que parece que o discurso serve pra qualquer coisa, que a pessoa não sabe do que tá falando, ela fala só pra qualquer coisa. Vejam como é um primor, um primor. Opa, tá errado aqui, tá? Eu preciso que você faça bem e certinho, porque eu não posso ter problemas, tá bom? Você sabe quem eu sou? Não, eu sou a nova gerente e eu tô indo nos setores. Porque ela já chega falando, né? Ela nem se apresenta, ela já vai dando ordem. Bebê, mas gerente, é assim, já chega mandando, já chega, não quer nem saber. Vai falando assim. A edição, gente, é macaco gritando, é polícia, é um... Parece o programa do ratinho. É caótica, vamos. Porque é assim, tu já entrou em contato com os teus clientes hoje, já eu preciso de... Já. Que cliente. Mentira, mentira. Ela só tá querendo organizar ali os negócios na prateleira. Que cliente que ela entrou em contato. A pessoa vai na loja, compra e vai embora. Não tem que entrar em contato com o cliente, não. Olha, muito louco. Mas cliente, nós estamos pra bater as metas, então eu preciso de clientes hoje. Tem algum pra vir hoje? Não. Não, então a gente precisa ver isso. Meu amor, se você precisa de clientes, você tem que investir em marketing na sua loja. Eu amo você levando a sério, a falsa gerente. Eu tô defendendo a classe trabalhadora aqui, entendeu? O proletariado que tá ali só executando sua tarefa. Ai, que ódio. Vamos dar um up? Assim, deixa eu te falar, a gente cresce nos detalhes. Então, olha, eu, no teu lugar, eu colocaria numa posição que ficasse assim, desse aquele impacto. Assim, ó. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? A mulher começa a meter umas palavras em inglês do nada. Gente, é muita... Você vê que nada que ela falou é específico do que a menina tá fazendo ali. É tudo coisa genérica. Que o povo parece que, tipo assim, o povo... Ah, eu sou gerente. Qual o seu trabalho de gerenciar? Você não precisa entender sobre mercado, se é um mercadinho, se é uma madeireira, se é uma escola, se é um vulcão, se joga num vulcão. Tudo é o mesmo discurso que ela vai dar. Você já viu os vídeos daquela menina que faz a personagem Amenda? Não. Que ela é paulista, e ela fala assim... Bom, meu nome é Amenda, tô super empolgada de ter aqui hoje. Eu sou extremamente dedicada ao meu trabalho. As pessoas falam, né? Nossa, Amenda, você é um workaholic. E ela é meio que aquela... Esse tipo de gerente aí, que fica falando em inglês, que fica falando aqueles termos de publicidade, sabe? Só vai jogando, assim. Ah, é uma chatice, é. Ela nem sabe o que ela tá fazendo, só fica replicando o que ela aprendeu lá na faculdade. Sabe? Sim. Mas tu colocou inglês no currículo? Não. Não, né? Ah, tá. A menina é sincera. Colocou inglês no currículo? Não! Ok, minha senhora. Se tivesse colocado, já teria que... Sabe o que é multiskill? Porque multiskill é aquele funcionário multifuncional, sabe? Que tá assim, que faz tudo, né? Entendeu? É isso que a gente quer de você. Eu tô indo nos outros setores... Pode não. Multiskill é acúmulo de função. Epa! Pode não. Olha, de onde você tirou isso? Não pode, gente. É crime? É crime. Se você não... Se você exigir algo além do que o funcionário foi contratado e não pagar por isso, é acúmulo de função. Chique. Prendi no TikTok. Mas se a pessoa foi contratada com a multiskill já, multiskill já no contrato... Se ela tiver no contrato que ela tem que fazer aquela multiskill e ela tá sendo paga por ela, aí tudo bem, eu acho. Não sei também, né? Ai, eu tô liberando. Essa parte eu não aprendi no TikTok, não. Já, já, aqui contigo, tá? Porque eu tô acompanhando tudo, tá bom? Combina. E ela vai embora, ó. E ela vai embora e a menina fica lá mexendo. Ela dando up, né? Ela pediu. Ela não pediu up ainda, não. Gente, essa mulher tem um bordão que não chega pro... Bora dar um up. Eu quero que eu dê um up. Posso contar contigo? E a menina fica lá pensando. Olha, coitada. Ai, coitada. Não, a música já vai estar tirada. Eu esqueci de... Eu esqueci de perguntar teu nome. Amy. Amy, Amy, tá continuando? Meu Deus do céu, baby. Tá dando aquele foco, aquela ação, tá dando... Aquele foco, aquela ação. Gente, é muito coadirante. Tá dando aquele foco na atividade, tá fazendo aquela coisa. Ai, gente, olha. Então, qual a tua dúvida, assim? Você quer fazer o que dá pra fazer. É, tá tentando... Ai, gente, não pode falar pra este tipo de revista. Tentando fazer o que dá pra fazer, não pode. Ela vai dar um fecho, quer ver? Mas eu quero que você esteja além. Eu faço além, entendeu? Do que eu posso fazer. Não é só o que eu posso fazer. É além. Tu tá entendendo? Mas aí tu pode estar perguntando assim. Meu Deus, que diacho de mulher louca que chegou aqui, né? Eu não sou do setor, por isso que eu tô perdida. Olha, a linda era de outro setor, coitada. Não teve nem a... Como que é uma gerente que não sabe nem que a menina tá de outro setor? Já chega pedindo coisa? E ela, no final, ainda revela. E deixa no vídeo que ela revelou pra pessoa que era uma pegadinha. Sim, ela revela. Pois é, mas assim, a gente vai já te achar. Porque assim, você acaba de cair na pegadinha da falsa gerente. Eu não vi a pessoa filmando, não. Tem problema participar, não. Ela fala que não. Tá vendo o Queen? A menina gostou, porque ela tava matando trabalho ali. Olha, não tava. Ela tava dando naquele fogo, aquela ação. Tocaria na pegadinha. Faz assim, gente. Chega na mãe de vocês, no pai. Chega no namorado, marido, o que for. Chega, opa, tá dando aquele fogo, aquela ação. Quando tiver fazendo uma coisa, aí você leva uma manzada. Ela falou do up, né? Não, nem se ela não falou, mas ela tem um bordão. Quer, vamos dar um up? Quero que a gente dê um up. A próxima é o dia que encontrei meu pai. Vamos ver o que você não tá barbarizando. Não acredito que eu encontrei o senhor aqui. Ah, esse aí eu já vi várias vezes. Pai? Pai? Pai, irmão, meu... Pai? Caramba, não acredito. Pai? Pai. O Filho quer. Pai. Pai, esse menino é muito bom também. Ele faz umas pegadinhas que eu acho que não é combinado também. Pelo menos não aparenta. O que é que me revolta aqui em casa? Que eu gosto muito desse tipo de conteúdo e a Olive sempre fala... Aí quando eu vejo... Gente, quando ela tá assistindo essas coisas, ela se esconde. Porque ela sabe que eu vou jogar na cara dela que ela tá assistindo pegadinha. Deixa eu explicar, gente. Eu tô aqui no TikTok. Rodando meu TikTok, né? Igual um genzinho que sou. Aí aparece uma pegadinha pra mim. Aí eu assisto a pegadinha. Ha, ha, ha. Ká, ká, ká. Rio. Próximo vídeo. Essa aqui não. Ela vê uma pegadinha. Ela entra no perfil da pegadinha. Claro! E ela assiste uma atrás da outra. Ela assiste sem pegadinha uma atrás da outra. Claro! Ela quer que eu fique assistindo com ela ainda. Com certeza. Eu não dou conta. Eu quero ver uma e... Quando o destino achar que ele tem que me mandar outra, ele me manda outra. Dá naquele up, na pegadinha. Você deu aquele up? Eu não gosto de ver uma atrás da outra. Vamos ver o menino do pai. Mãe, que... Gente, você deve estar me confundindo. Não, você é meu pai, sim. Eu tava na esperança de vir pra Campinas encontrar. Consegui encontrar o senhor. Não acredito. É senhor. Você pode ser suas fotos. Tá animadíssimo de ter um filho novo. Não acredito. Será que ele tá pensando... Nossa, será que é meu filho mesmo? Vixe, ele tá calculando. Ele tá calculando. Ele tá lembrando aqui. Nossa. Com quem será que foi? Será que algum de vocês que tá assistindo isso não tem filho perdido aí no mundo, gente? É, fica o questionamento. Calcule aí. Coisa de mãe. Eu só tinha me abandonado. Senhor, senhor, eu tenho certeza. Olha a cara dele. Olha aqui. Mamãe. O homem tá zero motivado pra ser pai. Não tô pronto. Não quero, menino, não. Ele não quer ser pai na adolescência, gente. Adolescência, vixe. Olha a ordemidade do homem. O que que é? Pode mostrar a foto. Aqui. É o senhor, não é? É eu. Ah, e ainda essa é as coisas que é meio que encomendada. Que alguém manda uma foto dele mais novo. Por exemplo, a pessoa já foi... Olha aí, acabou de tirar a foto ali. Você não viu que a foto é igual, que tá a mesma roupa que ele tá agora? Volta o vídeo. Eu não entendi isso, não. Uai, ele tirou agora essa foto. Olha ali. Aqui. Ali o homem com a máscara do queixo, guicha. Aí eu. Ai, ela nem entendeu a piada. Eu achei que era um negócio combinado. Então... Caramba, eu não acredito. Que alegria, pai. O homem tá com raudas. O homem semei. Hã? Homem. Oh, Jesus. A pressão baixa. Não sabia que tinha mais um. Mais um, então ele tem outro. Coração de pai sempre cabe mais um, né? Coração de pai. Vai ter que caber agora, né? Você tá dizendo que eu sou seu pai, vai ter que caber. Eu tenho 25. Eu tenho 50. Ah, é. Só que quando eu só tenho 25. Pois é, chega, eu tô... Calma. Calma, calma. É porque é muita emoção, sabe pra ele? Só pode me dar um abraço, pai. Sempre quis abraço do meu pai. Como é que foi, meu filho? Mas o que tá acontecendo? O homem já botou ele no coração. Não? Mas só vai pagar a pensão, né? Pagar a pensão com 25 anos? Tá feliz? Não. Tô triste. Tô triste, não tô feliz. Vomitir? Uma relação de pai e filho tem que ser baseada na sinceridade. O pai tá feliz? Não tô feliz. Ele nunca tá, né, gente? Olha, ele nunca tá. Você vai pagar a pensão, né? Pensão? Eu amei que ele tem final. Ficou em aberto. Tem que pagar retroativo? Acho que não, tá maluco? Você descobre que o pai, depois dos 25, por exemplo, que é até 21, eu acho que tem que pagar a pensão, né? Eu acho que se tiver que pagar retroativo, tem que ser uma coisa parcelada, igual era parcelada, porque ninguém vai ter o dinheiro de 18 anos de... Ah, sim, mas eu quero saber se tem que pagar ou não. Como vai ser pago, eu não quero saber. Depende. Eu, no meu curso de direito, eu vi um... No seu curso de direito. Teve uma aula sobre isso, foi. Meu curso, na minha cabeça. Eu vi as vozes na minha cabeça. Teve uma aula sobre isso, que lá falava assim, que se foi má vontade do pai, tem que pagar. Ah, mas se ele não sabia, por exemplo. Aí vai ter que ter um acordo com a mãe, pra saber se a criança já tá crescida. Pra quem vai esse dinheiro? Tem que ir direto pro filho, não vai pra mãe. É porque o nome é pensão alimentícia, né? Meio que pra pagar, tipo, a sobrevivência da criança. Sim, com certeza. Por isso que eu tô sentando com você. Ela já sobreviveu até os 25 anos, então ela fica um tio. Maio, pre... Senão tu não teria sobrevivido. É, gente, assim, não é minha especialidade, famílias. Sim. Famílias quebradas, aquela. Famílias quebradas não é minha especialidade. Gente, o próximo é uma pegadinha que eu já vi no TikTok. Já, né, bicha? Que o cara chega, assim, falando alguma coisa bem específica, e aí é com quem tá atrás, mas é pra quem tá na frente achar que é com ela. Ah, é? Vamos ver. Nossa, que princesa é essa? Você comprou pra Yasmin, não? Sua filha? Comprei pra Yasmin. Nossa, que... Que é o casal, né? Não! É a princesa de... E é sempre algo bem literal, assim, que ele fala. Ai, eu não acredito, o homem... O homem ficou revoltado, o homem de novo. E ele sempre tem a mesma reação, eles vão partir pra cima. Tá chapando! Nossa, o homem é hétero não pode, tipo, assim, ouvir nada, né? Porque dê um elogio pra mulher, não. Quer dizer que ela vai fugir com ele e vai abandonar. Não, mas assim, tem uns que às vezes são pesados. Sério? Porque uma vez eu vi que ele falou... Nossa, que chique, que linda! Aí era uma... Uma Fiona? Uma Fiona. Era uma Fiona. Tem de um. Ai, é uma ruim... Gente, desculpa, meu tipo de humor é esse. Nossa, que princesa é essa? Você comprou pra Yasmin, não? Sua filha? Comprei. Nossa, que princesa que é? E todo mundo sempre fica passando vergonha. Vamos ver. Aí daqui é a Branca de Neve. Branca de Neve? Meu, eu ouvi de longe o vestido amarelo. Eu falei, cara, eu acho que é a Branca de Neve. Ela adora a Branca de Neve, não é? Ela adora. É o que? É aniversário dela? É aniversário dela hoje. Quantos anos em isso? Nossa, que princesa, hein? Você é do quê? Cinderela. É você, não? Cinderela? Não, não tem. Você tá sem sapatinho? Você não tem príncipe ainda? Não, não tem. Mentira. Eu fiz uma jornada, eu derrotei dragões, vários morros perosos. E a cara do menino assim, ó. Peguei um sapatinho de cristal, 35, ele se recolhe, ó. Já é um alerta, gente. Já é um alerta para as pessoas do casal ficarem vendo com quem é que elas estão envolvidas. Numa situação assim de perigo, perigo é ótimo. Numa situação assim, é... Você vê como é que a pessoa fez. Com quanto você calça? 35. 35! Nossa, que colchão. É pra festa da... É pra festa da Carlinha, não? É pra festa dela. Você tá indo lá, do pijama? Eu amei. A reação automática de todos eles é a mesma. O que tem é brigar e é xingar. Nossa, que colchão. Caramba. Esse colchão é enorme. Você vai dormir lá? É? Você vai dormir com alguém, não? Eu tava pensando em dormir lá também. Você quer ir lá? Caramba, não acredita. Eu te ajudo a levar. Nossa, tá de parabéns, hein? Está louco, mano? Você tá de parabéns. Quantos anos? Nossa, que delícia de bolo. 19? Ah, Fernanda, você não avisou? Você tá indo lá com essa oferta? Ai, que engraçado. Eu nunca tinha visto assim. A que eu tinha visto assim era a versão de quando eu era criança, que era do abraço. Que a pessoa vem abraçar assim, aí vai abraçar, aí a pessoa abre os braços, aí a pessoa passa direto e abraça a pessoa que tá atrás. É aquelas bem antigas, pegadinha do Gugu. Sim, sim. Ai, eu amei essa. Nossa, tá de... Ó, eu acho que essa vai ser a minha preferida desse vídeo. Mas que é da gerente. Olha, e você não conhecia. Não conhecia. Ó, gente, a próxima é a do assalto. Vamos ver. Nossa, Deus, milho. Inclusive, às vezes quem tá mexendo o celular assim no meio da rua é bom passar umas pegadinhas de assalto. Porque aqui em São Paulo, o pau que eu vejo é o povo andando na rua, tchuc, 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 mexendo no celular. Guarda esse celular! Aqui é babado, gente. Bora, bora. Ei, olha pra frente. Olha pra frente. Olha pra frente. Olha pra frente. Bota a mão pra frente. A mão pra frente. Lá. Não se mexa, não. Não se mexa não, que é pior. Não se mexa, não. Bota uma rua. Oxi. Tá ficando maluca? Ai, homem, bora tomar uma, ó. E a ladinha. Eu achei que ele ia falar que tinha algum bicho, alguma coisa. Eu achei que ele ia botar pra dançar. Bota a mão no joelho, dá uma agachadinha. Uma coisa assim, entendeu? Bota a mão pra frente. Agora bota pra trás. Bota na cabeça. Nossa, é uma palhaçada. Você tá aqui, bora tomar um. Você tá do caralho, pô? Não tá vivo, né, não? Você tá aí, rapaz? Você beija, rapaz? Ui, tem um caralho no coração. Tá louco, caralho, esse aqui, rapaz. Se encare. Rapaz, não quer fazer isso aqui, rapaz. Ai, ui. Piadas de hétero, né? É, não. Um bom bem de hétero esse, gente. Vamos aqui combinar. Ah, mas eu achei engraçadinho. Eu também achei. Deu pra dar um cacacá nessa. Vamos de próximo. O próximo é no metrô. Ó, fingindo que tá com um bebê no colo pra conseguir lugar no metrô. Ai, gente, esse é um caos. E o pior que esse, assim, gente, a pessoa não vai estar o caminho todo. Ela é só uma pegadinha. Depois ela volta de novo, entendeu? Você já viu esse? Não, eu imagino que a pessoa não vai ficar lá sentada, né? Mas eu já vi a ideia. Tipo assim, se a pessoa... Ai, cacacá, fez graça. Agora me dá meu lugar de novo. Tá maluca? Vamos ver. Olha. Ai, gente, tô muito errado. Olha. E era o quê? Era uma mochila. Todo mundo vai ficar ficando... E todo mundo vai de índia, que é muito engraçado. Olha ele com a maior cara desconfiada, ó. Ai, eu ia ficar com uma raiva. Olha, eu ainda falo no telefone, pô. E o mamãezinho, olha. Mas é, ele devolveu o lugar pras pessoas. Eu, então, é isso que eu tô pensando. Eu acho que ele devolveu, porque senão ia puxar ele pelos cabelos. É muita sacanagem. É muita sacanagem. Ó. Olha, gente. E olha aí. Isso diz mais sobre o povo do que o menino. Um monte de gente olhando e cada um fica olhando pro outro pra saber quem vai levantar primeiro, entendeu? É que eles tão tendo a certeza se é mesmo um bebê, né? Ai, meu... Vai ser o quê? Olha. Coitada. Olha, é a mulher que levantou. E ela com mochila ainda também, ó. É, ó. Ela nem viu ainda, gente. Ela nem... Ela não percebeu? E acho que não. E ele ficou mal desconfiado ali. Olha que inferno. Bota aí o que vocês fariam, gente. Se vocês tivessem lugar pra alguém assim e a pessoa tivesse fingindo. Eu não ia rir não, gente. Eu ia ficar na minha, né? Que eu não ia causar confusão também, não. Esse próximo eu vi esses dias. Que é vídeo de susto. Gente, assim. Eu sei que vocês vão falar. Ai, Tata, não é certo. Eu não costumo dar susto nas pessoas. Faz tempo que eu dei um susto. E... Você se assusta comigo sozinha, né? É verdade. Gente, às vezes eu tô aqui sentada na poltrona da sala. Ela chega do nada e... Meu Deus, que susto. Eu fico, bicha... Eu sou uma pessoa assombrada. Eu só tô sentada, sabe? Normal, tranquila. Nem fazendo barulho da Otávio. Ela se assusta sozinha. Uma pessoa assombrada. É. Tem que... É... Fala. Exorcizar. Tem que exorcizar o quê, bicho? Exorcizar você. Ó, esse próximo aqui é com a cabeça do Chuck. Ai, eu amei, gente. A pessoa botou a cabeça do Chuck, botou um pedaço de vassoura. E ficou assustando o povo lá atrás. Olha isso. Ai, eu amei esse. Eu vi outro dia. Ai, que raiva. Esse aqui eu ia me cagar de medo. Se aparece uma Samara desse jeito aqui, assim... Ai, esse aí não teve num shopping uma vez uma ação? Acho que sim, acho que sim. Tinha uma Samara andando pelo shopping? Porque a Samara é icônica, né? Vamos combinar. Samara é icônica e ela é uma das rainhas do terror. Então ela morreria de medo. Olha aqui. Olha, o Homem-Aranha, do nada. Também tem esse susto que não necessariamente isso é uma corrente de terror. Mas é um elemento surpresa. Alguém no canto, assim, vestido de Homem-Aranha, você já vai assustar mesmo, né? Achando que é um louco. O pior é que eu sou uma pessoa que ri muito com susto. O fato da pessoa se assustar, eu rio muito, assim. E quando é comigo, eu fico com susto, mas eu rio muito igual também. Eu sou louca, maluca. Não me assusta, então. Não me assusta. Já que você gosta. Não me assusta. Ai, que medo, hein? Nossa, aí. Nem eu vi isso. Gente, quem que esperaria esse? Um monte de bato no chão. É igual na Hora do Terror, lá no Hopi Hari, ano passado. Ai, sabe por que eu tô ansioso? A gente vai, mãe e Maria estão vindo aqui em novembro, pro show da Taylor Swift, lá lá. Eu quero levar elas no Hopi Hari, na Hora do Terror. Ai, eu tô ansiosíssimo pra ir. Ó, gente, o próximo é o que tá distraído no celular. Vamos ver. Vamos ver o que que acontece. Olha, o menino meteu a cara na parede. Ah, no caso, ele que tá fazendo a pegadinha. Chegou, não? Vocês não falam, avisa, não, né? Eu amo essa edição também. Bem, bem... Cor do... O que é o nome do Faustão que fazia? É, pega... Cacetada, vídeo cacetada. O certo era vocês avisarem, hein? Não, o que, rapaz? Vocês esperaram eu bater com a cabeça e não avisaram. Olha, eu bati a cabeça. O que, meu amigo? Eu bati ali, era... O cara de vocês já batemos. O que o homem é bem tranquilo, né? É, porque também o povo pega, não aspira, fica... Ai, avisar o quê? Calma, meu senhor. Pelo amor de Deus. É só ignorar também. O povo compra cada briga. Ele deve estar com 50 problemas pra resolver no indigno. Ai, bicha. Que estresse que ele tá. Não é brincadeira, viu? É, mas ninguém viu você. Olha aí, é um monte, e eles começam a se defender um ao outro. E ninguém viu, e todo mundo revolta aqui. Chega tão meizoso aqui. Não, o certo era você chegar e dizer, ah, vai bater. O certo é você tirar a vista da porra do celular. Mas o certo era vocês terem avisado aí. Avisar. Ele meteu a cabeça aí. Eu amo que o desse é você ficar arrebatando e ficar jogando um negócio absurdo e a pessoa se estressando. E a gente aqui é o culpado. Então, isso que vocês fizeram aí não existe, não. Vê com quem que viu, bicho. Com a cabeça meizosa. Mas com quem você não tirou a vista do celular. Mas o certo era o seu avisar, entendeu? Ah, é um caos, um caos. Mas já brinquei esse pé, mas já dá na cara dele. Ele também fica insistindo, né, que tinha que avisar. O próximo é amigo íntimo. Vamos ver o que é que ele faz. Amigo íntimo. Falei com um casal apaixonado, na qual eu nunca vi na vida. Mas que mudou meu dia. Confere. Aí, tá pra nascer casal mais apaixonado? Como é que o senhor tá, cara? Tudo bem? Sabe o que é ruim isso aí? Sabe o que é ruim desse negócio de fingir que conhece? Porque eu sou a pessoa que esquece. Eu também. Então é capaz de chegar alguém e a gente ser esse casal que cai na pegadinha, entendeu? Mas pior que, tipo assim, hoje em dia, como algumas pessoas às vezes reconhecem a gente na rua. Aí, gente, qualquer pessoa que vier falar comigo na rua, eu vou achar que a pessoa reconheceu a gente. Eu nunca vou achar que é uma pegadinha. É verdade. Se eu cair na pegadinha, eu sempre vou achar que a pessoa realmente conhece. E vou falar. Nossa, eu, se cair na pegadinha, eu vou cair com certeza. Mas se a pessoa chega, justamente isso. Porque para, gente, assim, a gente acha que é uma pessoa que reconheceu. É. Mas se a pessoa finge que é íntima, eu vou estar tão bugado da mente que eu vou fingir que eu vou saber que é, sabe? Eu vou fingir que eu conheço. Ah, nossa, sim, com certeza. Olá, meu amor, tudo bem? A mãe deve ser uma mulher de muita oração. Ela orava no mínimo. Ela falou que vocês estarem juntas até hoje. Olha lá. Voltou a mamorar aqui agora, pô. Ah, que bom, cara. Lembra do meu tio Serginho, né? Serginho Cabalhó. Ela voltou aqui agora. Ele nem disfarça também, né? O pior é que eu não acho que ele está fingindo. Ele confundiu com alguém de verdade. Porque, assim, eu falo por experiência e conviver com esse povo mais antigo, por exemplo, que morava lá em Horebe. Todo mundo se conhecia, todo mundo sabe quem é todo mundo. E uma hora, o HD enche de informação de gente. Enche, né? Aí a pessoa chega, qual é a frase que o pessoal pergunta mais? Pelo menos no interior. Qual é a frase que a pessoa pergunta no interior depois de perguntar seu nome? Como tá alguém da família, né? Não. Tem uma que é pra saber quem você é. Tu é filho de quem? Chega na pessoa e fala assim, ai, como é seu nome? Tu é filho de quem? Se não for a primeira frase que pergunta. Aí quando ela sabe, ela fala, a pessoa sabe mais os seus parentes que você. Tu é filho de... Ah, de Jaqueline, que é irmã de Jussara, que o teu vô era... Sei quem, sei quem, vai falando e vai falando. Porque mãe é desse jeito. Mãe é puxa a ficha da pessoa toda, tinha sido a mente dela. O povo não era assim na sua cidade? Não se envolvia com o povo? A pessoa já sabia de quem que era o filho. Não ficava perguntando, não. A pessoa... Nossa, todo mundo já se conhecia. É, no interior é assim. A pessoa já que sabe quem que é filho de quem. É porque, como eu disse, o HD é uma hora lota. Você tem que dar espaço pra novas informações. Você ignora a pessoa na rua também. E a gente queria ficar cumprimentando todo mundo. Não, não é você, bicho. É os mais velhos. Você eu sei que não. Ai, também vai fazer uma palavra cruzada. Ficar cumprimentando os outros na rua. Vamos! Ele viu há 40 anos atrás. Até hoje tá lá no Estados Unidos. O Fabinho mudou de lá, né? O Fabinho mudou, cara. Eles estão agora... O Fabinho foi pra... Tem uma amiga deles, uma tal de... Morava até aqui também, a André Carneirinha. Ela tá lá em outro país. Eu não lembro qual o país. Olha, eu acho que ele ficou falando em outro país pra ver se o homem inventava um país que ela foi também. Mas assim, a minha mãe, por exemplo, tem a memória bem ruim. Às vezes eu falo coisas assim que aconteceu na minha época de escola e tal. Ela não lembra das coisas. Nossa, quem será que você puxou então? Então, se alguém chegar pra ela falando que é fulano e que é filha de ciclo, ela vai acreditar. Ela vai aceitar. Porque ela não lembra, então pode ser que seja, né? Falta porque também... O irmão dele, teu tio... O Flávio, não. Pô, o Flávio... Isso, e ele vai perguntando, gente, coitado, ele tá querendo ser simpático. Ele tá querendo ser simpático. Agora ele abriu um salão de estética. Eu fui lá na casa de vocês, ali no exposito dos músicos. Sim, 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 ali no prévio que o senhor tá falando, né? Nossa, ele tá confundindo com alguém mesmo, então. Tá, bebê, não tem como... Minha mulher tá, ó... Ele tá. A mulher tá caladíssima. Eu tava ali, mas... Deve ser alguém que ele conhecia antes de estar com ela, né? É. Agora tá com essa negócio de esteticista, isso daí, que ele fechou com uma mulher que fazia as depilações e tal. Pô, muito bom ver vocês, de verdade. É muito agradável. Ele ainda tá se comportando, né? Porque isso aqui é um modelo pra gente, entendeu? Bom TV, tá bom? As crianças aqui não são mais crianças, né? Tá tudo grande, né? Pior, gente, que isso aí, a falsa gerente. É um discurso genérico que funciona com qualquer pessoa da idade dele. Ele chega e ele vai falando esse discurso. E as crianças? Ah, não é mais criança, já foi, já tão voando. Ai, segurei no colo quando era... Ai, nossa, gente, eu odiava uma coisa. Nossa, você estravou um gatilho agora. Que o povo chegava pra mim, eu era criança muito introvertida, gente, agora falando sério. Porque aqui no canal é outra coisa, enfim. Na posição de trabalho como professor, eu não tinha como ser introvertido. Mas quando eu era criança, adolescente, eu era muito introvertido. Então chegava um povo e falava assim... Ai, segurei você no colo. E mãe é uma pessoa conversadeira. Então ela, tipo assim, às vezes esperava que eu fosse conversar. O que que eu vou dizer pra você? Limpei sua bocha quando era criança. Ai, quer vir limpar de novo? Tá com saudade? Porque eu tô com a barriga doendo, tô com vontade de cagar. Se você quiser matar essa saudade, eu deixo você fazer assim, ó, uma lavagem intestinal. Nossa, você tá igual o velho que caiu na pegadinha ali, que do nada se alterou. Eu, hein? Não, velho. A pessoa só tá querendo engatrar o bate-papo. É porque eu nunca tinha pensado nisso. Ai, tô com saudade? Quer me limpar de novo? É que assim, às vezes é a única coisa que a pessoa tem pra falar com você. A única coisa... Fala uma coisa interessante. A única coisa em comum que ela tem, entendeu? Aí ela acaba falando pra puxar um assunto. Minha senhora, eu era um ser assim que não conseguia pensar em nada. Eu não tenho nem lembrança desse tempo. É porque as pessoas, às vezes, ela tinha o carinho por mim quando ela era criança. Quando eu era criança. Mas aí, a gente desaparece. Gente, eu não lembro. Aí você quer engajar com a pessoa, a pessoa vai ficar assim. Mas acontecia muito comigo também. Ai, segurei você quando era criança. Quando a pessoa... Lembra de mim? Aí eu fico... Não. Eu falava não. Eu falava não lembro. Você fala? Eu ficava tipo assim... Quando eu era mais nova, eu falava não. Assim, quando vinham me perguntar. Ela falava... Ai, não. Não lembro. Aí a pessoa... Ai, eu te segurei quando era criança. Ai, eu odeio isso. Ai, eu fico... Nossa. Inclusive, mãe me contou uma coisa um tempo desse que eu nunca parei pra pensar até agora. Ela falou assim... Ai, você era um bebê tão bonito. Todo mundo queria te pegar pra levar pros cantos. Eu tô achando que mãe me entregava com o povo pra ela ter paz. Ela falou assim... Todo mundo queria te pegar. Todo mundo me pegava, mas você que me entregava pro povo. É estranho isso, né? Que antigamente o povo deixava qualquer um pegar. É, mãe me deixava o povo levar pra praça e pronto. Hoje em dia... Eu acho que hoje em dia as pessoas têm mais consciência. Tem que ter mesmo, gente. Até porque o mundo mudou, né, gente? Gente, hoje em dia tá muito mais perigoso e você não pode sair deixando sua criança com qualquer pessoa. Eu amo, a gente virou duas véia mesmo. Vamos pro último agora? Bora. É o fingindo ser famoso no shopping. Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal e vamos ver. Ah, isso aqui vai ser... Do falso famoso. Vai ser cringe. Eu já tô sentindo que vai ser cringe. Vamos ver? Ele levou segurança, será? Ai. Quer ver? E sempre envolve mais gente, né? Que alguém pede pra alguém tirar foto. Olha. Ah, pediu pra pessoa aí pedir foto. Aham. Aí começa a tirar foto. Gente, eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês agora, primeira mão. Pessoas famosas nunca vão parar pra fazer um negócio desse em frente de shopping. Ah, mas ela não tava parada pra fazer alguma coisa. Ela tava parada esperando o carro. Ah, sim. E aí alguém já aconteceu com a gente. A gente nem é famosa e já aconteceu com a gente. Ah, a gente é um povo. Às vezes você tá parada na frente do lugar esperando um Uber, sei lá. Aí alguém te reconhece, te para no shopping. Às vezes a gente sai com os meninos também. Os meninos são muito mais conhecidos. Aí, gente, às vezes alguém reconhece. Aí começa a fazer um bolo em volta. E tem gente que não entende o que tá acontecendo. É. Aí fica um monte de gente com aquela cara de tacho, assim. Mas quem são eles? É, a gente já atende os fãs. Mas também tem gente sempre que causa. Então, assim. Mas é isso. É isso que tá acontecendo. Aí tem gente que nem sabe quem é. Mas a pessoa é curiosa. Ela para pra ver o que é que tá acontecendo. É sobre isso. Olha, quer ver? Quer ver o caos? E aí, gente que nem sabe quem é, tá filmando de longe. Olha, e o povo rindo e começa a filmar. E eu amo que tem gente que faz assim. Quando é essas pegadinhas, o povo tira a foto. Aí manda pra um amigo. Porque ela não quer perder a oportunidade de ganhar os likes dela na foto. Aí ela manda. Ai, tu conhece? Acabei de vir aqui no shopping. Encontrei esse famoso aqui. Você conhece? Aí não é famoso. Tá, uou. Agora ficou, né? Que tá com 700 mil likes. É, ficou. Olha, ele foi tirar foto com um monte de gente. E o carro do lado. O carro chique. A frente de um carro amarelo ainda. Olha, menina. Eu achei que a Francine, quando se vestiu de Ariana Grande, causou mais do que ele causou aí agora. É, realmente, né? Mas uma que deve dar bom também é contratar um monte de segurança. E andar com seis seguras. Igual a Camila Loures chegando no shopping. Seis seguranças sem volta. Aí eu acho que é uma pegadinha mais luxo. Ah, e se você tá dizendo... Quer dizer que aquele da Camila Loures foi uma pegadinha? Ah, lá foi o shopping que achou necessário, né? Você tá afirmando isso, de certeza. Mas é uma coisa que acontece, né? Às vezes o shopping... Vai receber uma pessoa que é famosa e ele exagera um pouco ali na segurança pra não acontecer nada com a pessoa. Vai saber, né? É sobre isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Vão cobrar os ingressos pro Adel Vivo! Vão lá. Beijo, bye. Tchau.